Segundo o levantamento anunciado pela Secretaria de Segurança Pública, foi registrada uma redução de 33% no índice de mortes violentas entre janeiro e setembro deste ano, em comparação a 2023. Crimes violentos, letais, intencionais, no total foram 259 vítimas, em 2023, contra 174 neste ano, em números absolutos. Foram 85 vidas preservadas. Isso em razão de uma série de medidas que foram tomadas. Esses bons resultados surgiram a partir de um conjunto de medidas. Eu destacaria inicialmente a questão do investimento maciço que tem sido realizado pela gestão, pelo governador Clécio, em recursos humanos nas agências de segurança pública. Foram quase 1.300 novos agentes nomeados, com um reforço muito significativo da Polícia Militar, com 532 novos soldados, mais de 300 agentes da Polícia Civil, 140 policiais penais, além de bombeiros e peritos também que foram nomeados. Segundo a Secretaria, o levantamento levou em consideração as vítimas de homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. É bom destacar que nós trabalhamos aqui diariamente com a política de segurança pública de enfrentamento às organizações criminosas. E para isso nós buscamos uma integração, tanto no nível operacional quanto nos níveis de inteligência. Hoje, os órgãos de segurança pública trabalham de uma forma integrada para combater essas organizações criminosas. Então nós reforçamos de uma forma muito significativa as equipes de inteligência, tanto a nossa coordenadora de inteligência, que atua de uma forma integrada, trocando informações, com a inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil e também do IAPEN. E também no nível operacional. Nós conseguimos, com esse efetivo, quase que dobrar o número de policiamento nas ruas. Em 2023, foram registradas na capital 33 vítimas. Este ano, no mesmo período, foram seis. Em Santana, foram seis vítimas. Em 2024, apenas duas. O percentual de queda foi homicídio 28%, latrocínio 72% e lesão corporal 84%. Com o apoio do governo federal, com a Operação Protetor, que foi ampliada para Macapá e Santana, nós direcionamos essas equipes especificamente para combater essas facções criminosas. Tanto que, no ano passado, nós batemos o recorde de apreensão de armas de fogo. Foram mais de 530 armas de fogo. E, esse ano, a gente segue no mesmo caminho. Já são mais de 300 armas de fogo apreendidas. Secretário, são várias vertentes de combate ao crime organizado, às mortes violentas no estado do Amapá. O senhor falou agora há pouco que há um trabalho sendo feito também dentro do IAPEN. Existe um trabalho através das operações. São vários caminhos. Exatamente. Nós temos que destacar os avanços do nosso sistema penitenciário. Nós diagnosticamos, logo no início da gestão, que a maioria das ordens para a prática desses crimes de violência de ataques extensionais, mais especificamente de homicídios, uma vez que mais de 60% dos homicídios registrados no ano passado foram decorrentes dessa guerra, desse confronto entre grupos criminosos aqui no nosso estado, nós diagnosticamos que a maior parte dessas ordens emanavam dentro do sistema penitenciário. Então, nós chegamos à conclusão que nós só conseguiríamos fazer uma segurança pública, eficiente, se nós melhorássemos o nosso sistema penitenciário. Secretário, como que funciona a participação da população de bem? Tem um papel crucial também nesse combate à violência. Com certeza. A gente só consegue fazer uma segurança pública eficiente com o apoio da população de bem. Principalmente por meio das denúncias. Nós temos aí vários canais de denúncias. A Polícia Civil agora tem no seu site um link específico para denúncias anônimas, onde é mantido o anonimato. Tem o velho 190, que as pessoas podem entrar em contato, realizar suas denúncias anônimas. E na nossa página também da Sejus, Sejus Pemapá, no Instagram, tem vários outros canais de denúncias anônimas, que a população pode estar entrando em contato, fazendo as denúncias, que será mantido o anonimato. E isso é extremamente importante. Várias operações já foram deflagradas, armas já foram apreendidas, drogas já foram apreendidas, a partir dessas informações que surgiram ainda à população.